E aí galera, eu tenho esse canal aí faz é tempo, sabe? Mas eu nem ligava não de postar vídeo não, eu postava vídeo perdido Um vídeo de um ano, um vídeo de outro ano Aí de um dia pra cá eu comecei a fazer vídeo, sabe? Se vocês puderem, eu não tenho muito conteúdo não, sabe? Mas se vocês puderem, me ajudem aí, dê um joinha, se inscreva no meu canal Meu canal é uma conta pequena, mas se Deus quiser ele vai aumentar Fica continuando, postando esses vídeos de beijos que eu posto aí, sabe? Mas vai dar certo, fé em Deus, que Deus é poderoso e é forte Me ajuda aí que dá certo Tamo aqui ó, eu, meu amigo Sansão Meu amigo aqui, o vaqueiro Abraão O mais bom de cavalo, hein? E tamo indo ali, tamo indo ali ver o riacho Já gostou que rápido Eu trouxe pra de vocês, na garota Ei, Laya Tá gostando, Laya? Eles vêm quando eu posto um repente também, que eu sou repentista Gosto de fazer verso Tem a cultura do Nordeste correndo nas veias E aí é isso, né? Vamos ver aí Agora não, mais pra frente eu vou fazer uma viagem longa Vou sair do interior do Ceará A Belo Horizonte Visitar uns parentes E eu vou fazer essa viagem Eu ia de ônibus Minha esposa também tava pesquisando passagem de avião Mas eu achei um pouco caro, sabe? Eu ia de ônibus Mas Eu pensei, não Eu quero criar conteúdo pro meu canal Tô pensando em fazer essa viagem aí De carro Vou fazer altos vídeos Vou tá postando aí pra vocês Só pra dar ibope Tá entendendo? E eu quero que Essa viagem Essa viagem seja boa E eu vou tá postando pra vocês Todo o trajeto As paradas Os abastecimentos Vamos ver aí, né? E eu quero que vocês estejam junto comigo Nessa viagem que eu vou fazer Um abraço, galera Tamo chegando aqui Tamo chegando Nós tamo aqui na trilha Que vai ao riacho Então Eso alface Olha E tipo E tipo Tchau.